Campanha de vacinação contra a gripe é prorrogada mais uma vez e vai até sexta-feira, dia 22 de junho. Impasse entre gestão municipal e profissionais da educação continua em Curionópolis. Homem que estava fora agido da justiça é capturado em Parauapebas. Grupo de quadrilha se prepara para fazer diferente em festa junina. Terça-feira, dia 19 de junho, o seu Barra Pesada já está no ar. Muito boa tarde para você, seja bem-vindo. Boa tarde, Kélvis. Boa tarde, Daiane. Boa tarde para você. Uma excelente terça-feira para todo mundo. E você já pode participar com a gente através do nosso WhatsApp do Barra Pesada, está à sua inteira disposição. O número aparece no seu televisor. Participe com a gente também através do Facebook, na página oficial do Barra Pesada. Lembrando para você que todos os dias as reportagens que são exibidas aqui são publicadas lá. E assim você pode rever mais uma vez e, é claro, compartilhar também. Tem também o nosso canal no YouTube. Você pode fazer a sua inscrição e acompanhar todos os dias o Barra Pesada também completo por lá. Seja muito bem-vindo. Mais uma vez, obrigada pela sua agência. Fique com a gente até as 13 horas. É isso aí. Obrigado pelo seu carinho. E olha só, pela segunda vez, a campanha de vacinação contra a gripe foi prorrogada em todo o país. Agora irá até o dia 22 desse mês. Pois é, Kelvin. 72% do público prioritário recebeu a vacina. A meta é atingir 90% da população que faz parte do público-alvo. A campanha de vacinação contra a gripe foi prorrogada mais uma vez. Esta é a segunda vez que ocorre a prorrogação em todo o Brasil. Agora, as doses estarão disponíveis até a próxima sexta-feira, 22. O motivo, segundo o Ministério da Saúde, foi a baixa cobertura de vacinação. No Pará, somente 72% da população prioritária recebeu as doses. Entre as 1.502.511 pessoas a serem imunizadas, faltam ainda 426.091 a serem protegidas contra a gripe. Nesta unidade de saúde no bairro Liberdade 2, a procura pela imunização é intensa. Desde o princípio da campanha, dia 23 de abril, quando abriu a campanha, foi muito grande a procura. Nós aqui, principalmente as primeiras semanas, vacinávamos cerca de 150 pessoas por dia, todos os dias, no primeiro mês, porque a campanha já está indo para o segundo mês. E assim, eu estou bem satisfeita com as pessoas que nós vacinamos. Idosos, crianças, bastante gestantes, pessoas com doenças crônicas, profissionais da saúde, profissionais da educação, muita gente. De acordo com a técnica de enfermagem e responsável pela vacinação no posto de saúde, muitos, por medo, acabam deixando a vacina de lado. Eu aqui na sala da vacina, o dia inteiro, atendendo e orientando aquelas pessoas que ainda resistem para vacinar, que têm medo da vacina, sobre a importância, explicando que a vacina é para combater formas graves de gripe. E assim, a importância mesmo de vacinar, porque o vírus está circulando aí, e a importância dessas pessoas estarem se imunizando contra essa doença tão grave. A dona de casa, Raíssa Simões, levou as duas filhas de 2 e 3 anos para serem vacinadas contra a gripe. Apesar de somente agora ter imunizado as filhas contra a gripe, ela conhece os riscos da doença. Eu acho importante, porque além de prevenir a questão da influenza A, da H1N1 também, a gente fica mais aliviado, né? A questão de estar vacinando, para não correr o risco de pegar a gripe e piorar a situação. A vacina contra a gripe, além de garantir a proteção individual, é uma forma de evitar que as pessoas do convívio sejam contaminadas. Pronto, é um chorinho aí que no momento dá mesmo uma dor na gente, mas é importante, é preciso. Então, atenção, você que faz parte do grupo prioritário, que ainda não foi receber a vacina, a campanha segue até sexta-feira, dia 22. É procurar um posto de saúde mais próximo da sua casa e já fazer a vacinação. É isso aí. Aproveite. Também você não pode deixar de aproveitar Ipsaldão, da BV Financeira. São várias empresas aqui em Parabopé, participantes. É isso mesmo, financiamento de veículos no Brasil. Você vai encontrar agora no Ipsaldão. Ipsaldão, meu carro novo, condições imperdíveis para você entrar em campo com o seu carro zero quilômetro ou seu carro seminovo, taxas a partir de 0,89% ao mês e a primeira parcela para 45 dias. O Ipsaldão, meu carro novo, acontece no dia 14, começou e vai até o dia 30 de junho. Você não pode perder. Atenção, se você quiser mais informações, você pode acessar lá o site da BV Financeira. Aqui em Parabopé, as empresas aparecem no seu televisor que estão participando da promoção. Augusto Veículos, Espaço Veículos, Titã Veículos, Tom Multimarcas, entre outras empresas. Então, não perca essa oportunidade para você ter o seu carro seminovo ou zero quilômetro através do financiamento da BV Financeira. Daiane. Obrigada, Kelvis. E a gente segue o nosso Barra Pesada. A situação entre gestão municipal e profissionais da educação continua tensa lá no município de Curionópolis. Hoje houve mais uma paralisação de professores concursados na cidade, viu, Kelvis? Pois é, Daiane. Esse impasse entre prefeitura e professores pode causar, inclusive, uma greve geral, segundo o presidente da classe. É o que você vai acompanhar agora aqui na reportagem. Membros do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Pará, subsédio de Curionópolis, realizaram a paralisação das atividades nas escolas municipais da cidade. A medida foi uma resposta à prefeitura municipal, que, de acordo com os manifestantes, não tem atendido a uma série de reivindicações. Dezenas de profissionais da educação saíram às ruas com faixas e um carro-som para chamar a atenção da população e divulgar as pautas de reivindicação da classe. O presidente do Sintep, Heber Kennady, explica qual o principal objetivo e as conclusões sobre a paralisação. A gente tem uma proposta, tem um ponto de pauta. Quais são esses? Os 10% dos professores que atuam na docência na zona rural, os 10% dos professores que fazem um acompanhamento dos alunos especiais, o atendimento à educação especializada, não esse que está aí, mas um atendimento à educação especializada que forneça ao aluno especial espaço condizente com as necessidades dele. Isso não sou eu que estou falando, decreto federal de 2011, assinado pelo governo da Dilma ainda. Infelizmente, esse governo tem dito que cumpre, mas não faz inclusão escolar. Praticamente todos os professores concursados do município aderiram à paralisação, o que deixou a grande maioria das escolas sem aula. Mas algumas turmas chegaram a ter, pois os professores que são contratados da prefeitura não aderiram à paralisação. Este outro coordenador do Sintep afirma que toda a insatisfação dos trabalhadores se dá em cima de cinco itens, que haviam sido acordados com a prefeitura no início do ano e que ainda não foram contemplados pela prefeitura. Nós levamos alguns pontos de pauta do PCCR, que é a nossa lei municipal, que ainda estão pendentes, nunca foram colocados em prática. Inclusive o artigo 18 e 19. O Ministério Público intermediou esse diálogo e nós colocamos cinco pontos de pautas pendentes e a prefeitura pediu que até junho, o mês corrente, portanto, ela estaria cumprindo esses itens. Então, como o acordo foi feito, a gente aguardou até este mês. E na véspera de uma assembleia que nós fizemos semana passada, chegando na assembleia, para a gente falar, a prefeitura mandou um comunicado dizendo que cumpriria dois pontos, portanto, ficando três pendentes. Ou seja, nós cumprimos nossa parte como sindicato, nós aguardamos, foi um tempo bastante hábil, quatro meses para que eles pudessem fazer todo o levantamento necessário. Quando chegam na hora de cumprir, eles chegam dizendo que vão cumprir dois e que três ainda estaria em andamento o processo. De acordo com o presidente do Sintep, se nenhum diálogo for estabelecido com a prefeitura, a categoria pode aderir a uma greve geral ainda este ano. Então, vamos terminar o semestre eleitivo normal, justamente porque nós entendemos que os alunos não podem ser penalizados. E quando a gente retornar, a minha proposta enquanto coordenador, e aí eu posso ser voto vencido, mas eu vou colocar em pauta, para que em agosto a gente não retorne sem o cumprimento desses direitos. Pois é, Kelvis, ontem inclusive a gente leu a nota que foi emitida pela prefeitura do município de Curionópolis sobre toda essa situação que está acontecendo, e em nota a prefeitura disse que repudia essa situação toda, e falou sobre os benefícios que os educadores já começaram a receber, mas a classe se mostra irredutível, dizendo que tem muitas coisas a serem abraçadas pela gestão ainda. Principalmente o acordo que, segundo os professores, o Sintep não foi cumprido por parte da prefeitura com eles. Eles estão respeitando aí a questão do final, do primeiro semestre dos alunos, mas tudo indica que na volta das aulas, em agosto, teremos greve no município de Curionópolis, se a prefeitura não chegar no acordo com os servidores municipais de educação. Vamos aguardar para ver como vai ficar tudo isso, né? Seguindo com o nosso Barra Pesada, agora uma pausa rápida nas reportagens, para falar para você sobre as promoções lá da Mega Calçados. As minhas roupas, os meus calçados, eu adoro comprar lá na Mega, porque é preço baixo e produto de qualidade. Veja o recado. Não precisa mais esperar para comprar aquela marca de sapatos dos seus sonhos. Chegou a promoção! Grandes marcas, pequenos preços, Mega Calçados. É tanta marca boa, com preços tão baixos que a gente entende a ansiedade. Scarpa Visano, 6 de 15 reais e 81, tá muito barato. Sapatilha Moleca Ouro, 6 de 6,98, incrível. Chuteira, ombro por 6 de 23,98. E tênis fila, só 6 vezes de 39,31. Mega Calçados, Avenida do Comércio 24. É, e se você quiser comprovar o que nós estamos falando sobre a Mega Calçados, é muito simples. É só você ir lá fazer uma visitinha e aproveitar as promoções. Fica lá na Rua do Comércio, no bairro Rio Verde. Lembrando que você encontra de tudo, viu? Não é só calçado, não. Tem confecção, acessórios e muito mais. Voltando aqui com o Kelvin, e agora a gente vai falar sobre uma programação que acontece aqui em Parauapebas, né? Pois é, semana aí acontece de eventos na cidade, tá chegando o evento junino. Mas esse evento específico faz parte da programação do mês aí, da semana, do mês do meio ambiente. Nós mostramos aqui anteriormente lá atrás. E hoje uma programação aconteceu aqui na cidade. E o nosso repórter e colega Aldo Miranda tem informações para a gente. Boa tarde para você, Elvis. Boa tarde, Kelvin. Boa tarde, Daiane. Com o tema Eco Sustentabilidade, Juntos Somos Campeões, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente realiza uma vasta programação em comemoração à 23ª Semana do Meio Ambiente aqui em Parauapebas. Estamos aqui na Praça da Cidadania, no bairro Rio Verde. A praça foi agraciada com uma ação socioambiental. Eu vou conversar com alguns participantes para saber o que eles estão achando sobre esse momento, sobre o evento aqui na Praça do Rio Verde. Vamos conversar com essa estudante que está aqui conosco. Olha lá, licença. Qual o seu nome? Giovana. O que você está achando sobre esse momento? É um momento importante, onde você está podendo ver algumas coisas importantes no meio ambiente. Sim, a gente está podendo ver aqui coisas que tem mais nas faculdades, né? E eles estão trazendo para a gente aqui, para a comunidade aqui. Como eles estão mostrando aqui os animais, né? Está sendo tudo muito gratificante estar aqui com eles, sabe? Porque várias gente não tem oportunidade de poder ver essas coisas aqui. E eles estão trazendo para cá, para a sociedade aqui, né? Agora nós vamos conversar com um dos responsáveis pelo evento, um dos organizadores aqui, que faz parte da Secretaria de Meio Ambiente. É o Everton, que está aqui. Muita gente participando aqui, mas vamos chegar até ele. Vamos lá, Everton. Everton, conta para a gente um pouco sobre esse evento que está acontecendo hoje aqui. A Secretaria fazendo uma vasta programação aí, a 23ª Semana do Meio Ambiente. Certo. Bom dia a todos. Essa programação faz parte da 23ª Semana do Meio Ambiente, que tem como tema Eco-sustentabilidade. Juntos somos campeões, né? Nós estamos aqui hoje com exposições que, de forma educativa, a gente vem trazer atitudes sustentáveis, que é o tema que nós temos proposto nessa 23ª Semana do Meio Ambiente. Práticas cotidianas, que a gente possa estar utilizando melhor o recurso que nós temos disponível no meio ambiente. Muito obrigado, Everton. Parabéns aí pelo evento. Pois é, Kelvis e Daiane, o evento segue aqui até o meio-dia e muitas pessoas estão participando desse momento tão importante que é a 23ª Semana do Meio Ambiente. É com vocês. Obrigada, Heldo, pelas suas informações. Muito legal essa programação do meio ambiente que acontece não só na semana, né? Porque esse ano, excepcionalmente, acontece durante todo o mês. Muito boa. É isso. A reportagem completa desse evento você confere logo mais à noite no Jornal RBA com Marcelo Duarte. Agora um recado para você da sua AmaMotos. Atenção, tem peças, acessórios para os menores preços da cidade e a revisão completa também você vai fazer economia. Confira. AmaMotos está com promoções em toda loja. Aqui a qualidade faz a diferença. Quem conhece, confia. Óleo a partir de R$ 9,99. Mobil a partir de R$ 14,99. Capacete a partir de R$ 79,99. A partir de R$ 119,99. Enel a partir de R$ 79,99. AmaMotos, sinônimo de qualidade na Rua do Meio e na Rua Solcoente. É isso. Dois endereços para melhor servir você lá na Rua Solcoente. Também na Rua do Meio e tudo isso lá no Rio Verde. Você tem a sua AmaMotos. Estamos agora de meio-dia, 15 minutos. Vamos fazer o nosso primeiro intervalo. Daqui a pouco de volta com mais Barra Pesada. É rápido. De volta com o seu Barra Pesada. Não perca a hora. Estamos agora de meio-dia, 19 minutos. E atenção, muita atenção. Você não pode perder as ofertas imperdíveis do Ramazém Paraíba. está com uma seleção nessa Copa do Mundo de Preços Baixos. Confira. Chegou a nossa hora. O jogo vai começar. Em busca da vitória. Vamos torcer sem parar. Com a bola no chão. O momento é agora. Brasil, para frente, seleção. Torça com a gente. Seleção Paraíba é 10. É 10. E para falar mais, estou recebendo aqui o gerente do Paraíba, Ronieri, porque estou sabendo que o Paraíba está com a bola cheia. Bola toda. Conta para a gente as ofertas do Paraíba nessa Copa do Mundo. É isso mesmo, que é boa tarde, boa tarde a todos que estão em casa. São muitas ofertas. O Ramazém Paraíba preparou uma seleção de ofertas. E eu vou citar aqui alguns componentes dessas ofertas. Olha só. Para você assistir o jogão aí do Brasil, nada melhor que um sofá, 2 e 3 lugares, a partir de R$ 499,00. A vista. Um sofá super confortável. Para você descansar na hora do jogo, se concentrar. Também temos aquele sofá, a poltrona mais o Chase. Um sofá super bacana que custava R$ 966,00. Está custando agora a partir de R$ 699,00. Temos aquela pipoqueira muito bacana para você curtir aquela pipoquinha na hora do jogo. Sabemos que tem jogo aí durante todos os dias aí, durante esse mês de junho. E eu convido você a visitar a loja do Ramazém Paraíba, ainda temos várias camisas. Camisa torcedor do Brasil, camisa verde e amarela. Para você que ainda acredita ainda, olha, vai lá no Ramazém Paraíba, compre a sua camisa, entre no clima. Temos também várias coleções de sandálias havaianas, já estampada com várias estampas de seleções, para você aproveitar. Agora, você quer estar bem atualizado nesse mês de junho, aproveite também as ofertas do setor de tecnologia. Toda a linha de celulares, smartphones, tablets, em até 10 vezes, sem juros, nos cartões Visa ou no Master. Lembrando também para você que quer ser nosso cliente do Ramazém Paraíba, não tem o seu cartão Paraíba, é muito fácil. Basta levar identidade, CPF, comprovante de renda e residência e seja já um cliente do nosso crediário, um cliente do cartão Paraíba. Convido você, venha torcer junto com a gente aqui no Ramazém Paraíba, aproveitando megas ofertas da Seleção Paraíba. Obrigado, meu amigo Roniel. É isso, vá lá, convite feito então para você aproveitar as ofertas da Copa do Mundo. Com certeza, o Parábio está de bola cheia. Daiane. Vamos seguindo com um barra pesada. Agora você vai ver que a polícia prendeu na noite de ontem um homem acusado de tráfico de entorpecentes. O acusado cumpria pena no Centro de Recuperação Agrícola Mariano Antunes, em Marabá, e estava foragido desde o início do mês passado. Marcelo Gleidson Cardoso, de 27 anos, vinha do município de Marabá para Parauapebas, quando a polícia recebeu uma denúncia de que o mesmo estaria transportando drogas para que fossem vendidas na cidade. Então a gente recebeu o detalhe da informação, a denúncia contra ele, ficamos aguardando a van chegar até Parauapebas. Foi feita a abordagem, juntamente com o GTO e o nosso pessoal de inteligência, foi feita a abordagem na van e realmente detectou. A denúncia batia, bateu todas as características dele. Marcelo cumpria regime semiaberto e estava foragido desde maio, quando saiu no induto do Dia das Mães. Desde então, o seu paradeiro era desconhecido. Ele mesmo confessou que ele saiu da licença do Dia das Mães, agora esse ano, e não retornou mais para a casa penal. Ele estava no semiaberto, já estava progredindo a pena dele, que já respondia por tráfico de droga, e agora ele vai regredir por regime fechado e vai expender mais um processo. Então deve ficar mais alguns anos fora de circulação. Ao ser questionado sobre a acusação, Marcelo preferiu se manter em silêncio. O que você tem a dizer sobre essa acusação? O que você ia fazer com essa droga? Após localizar o acusado, que era foragido do Centro de Recuperação Agrícola Mariano Antunes, Crama, o subcomandante da Polícia Militar, Major Emmett, ressalta a importância da ajuda da população com a realização das denúncias, que podem ser feitas através do 190. Então a gente conseguiu, através da denúncia, eu queria até dizer que a população continue denunciando. Essa confiabilidade liga para o disco de denúncia, que a gente vai apurar as denúncias. Hoje mais um traficante vai ser tirado de circulação. A importância do disco de denúncia sair no trabalho da polícia. É exatamente o que a gente costuma falar praticamente todos os dias aqui, a importância de você colaborar com o trabalho da polícia fazendo as suas denúncias. Tem pessoas que têm medo, que dizem, ah, mas aí vou me identificar e aí vou ficar fugido com medo. Não! A sua identidade é mantida no mais absoluto sigilo. O importante é que você colabore com a segurança pública. É isso aí. A gente segue o Barra Pesada e agora eu vou falar para você que está aí querendo trocar os seus óculos. Atenção, porque aqui na ótica Gold Visio tem uma infinidade de opções em armação, uma mais linda que a outra e, é claro, outros produtos também. Veja. Os caminhos de uma boa visão levam você a um só lugar. Ótica Gold Visio. Encontra aqui os mais lindos óculos solares, armações, lentes de contato, estética e graduada, lindos relógios e lindas bolsas. Na Gold Visio tem as grifes Aibã, Mormai, Emporio, Armani, Diesel, Lacoste, Vitor Hugo, Ana Hickman e muitas outras. Ótica Gold Visio. Ótica Gold Visio, sem dúvida, aqui você vai encontrar as melhores marcas, os menores preços, além de óculos, relógios, bolsas e muito mais. Corra e aproveite as promoções da Ótica Gold Visio, recriando sempre a visão perfeita. Agora, a meio-dia e 25 minutos, vão mostrar que um casal foi preso acusado de tráfico de drogas. As informações você confere aqui na tela do seu Barra Pesado. Igor da Silva de Souza, de 24 anos, e Fabiana Brito de Oliveira, de 20, foram apresentados na delegacia após a polícia reconhecer um dos acusados durante uma ronda realizada no bairro da Paz, em Parauapebas. O nosso patrulheiro reconheceu o condutor da moto como sendo um traficante aqui da cidade, Igor. A gente procedeu a abordagem no casal, estava com uma criança recém-nascida e com o piloto foi encontrado 85 gramas de crack, crack e cocaína. Ele confessou a prática do crime, a moça também, a esposa dele, alegaram que iam entregar a droga para um rapaz de nome Tales, na cidade de Jardim, e utilizava uma filha recém-nascida de dois meses, veja só, para não levantar suspeita na entrega da droga, para traficar sem chamar a atenção da polícia. De acordo com o cabo da polícia militar, o casal já possui passagem pela polícia pelo mesmo crime. Tanto ela quanto ele já tem passagem pelo crime de tráfico de drogas, ela foi presa acho que ano passado, porque estava tentando entrar com drogas na carcelagem do Rio Verde lá, foi presa, e ele em 2013, pelo crime de tráfico de drogas também. Estão aqui, foram apreendidos, estão aqui. A recém-nascida foi encaminhada para o conselho tutelar, a gente acionou o conselho tutelar para tomar as provivências cabíveis aí no caso. Após o ocorrido, uma conselheira tutelar esteve na delegacia, porém a mesma não aceitou gravar a entrevista, mas afirma que a recém-nascida continuará sob a guarda da mãe. É uma tristeza realmente essa história, se de fato acontecia isso, né? Essa é a principal suspeita da polícia, é claro que tudo está sendo investigado, apurado direitinho, agora usar a filha recém-nascida para despistar aí o mundo do crime é complicado. A gente não vê muito isso aqui em Parau a Pé, mas no tempo que eu passei por Belém, eu militei muito tempo nessa área da polícia, principalmente aí dentro do carro, a gente filmando de longe, era uma prática constante de paz que usavam aí as crianças. Tinha mãe daí que vendia droga e colocava aqueles papelotezinhos dentro da fraude descartável da criança, ou seja, uma tristeza que a gente vê a falência da família. Mas que bom que a polícia chegou até esse casal aí e que eles possam pagar se de fato estão participando desse crime. É verdade. Agora um recado para você da Ponto 1 Celulares, a sua primeira opção, confira o recado. Já pensou em ganhar uma moto zero quilômetro, uma TV de LED, notebook e smartphone e mais de 10 mil reais em prêmios? Pois você não vai acreditar, a Ponto 1 fez isso por você. Basta você comprar na Ponto 1 e você receberá o seu cupom para participar do nosso show de prêmios. Sorteio dia 13 de outubro. Confira nossas ofertas. Moto C 16 GB Flash Frontal, ela super grande, somente R$ 449,90. Smartphone com WhatsApp e Facebook com 4 GB, só R$ 249,90. E ainda a celulose de vestir a foto MP3, apenas R$ 99,90. E mais uma caixinha de som com Bluetooth grátis. E contamos com a melhor assistência técnica da cidade, com peças originais. Além disso, na troca de qualquer peça na nossa assistência, você concorre a 1 Celulares em todos os jogos da seleção na Copa do Mundo. Ponto 1 Celulares com o Brasil na Copa. Brasil! É isso, não perca tempo então. Três endereços para melhor servir você. A sua Ponto 1 Celulares, a sua primeira opção lá na Rua do Comércio, no bairro Rio Verde. Daiane. Muito bem, a gente segue. Agora há pouco nós estávamos mostrando mais uma reportagem policial, onde uma dupla foi apresentada na delegacia acusada de assalto. Acompanhe agora os detalhes. A polícia de Parauapebas conseguiu apreender dois indivíduos, que haviam roubado uma moto. O assalto ocorreu no bairro Cidade Jardim. O proprietário da moto roubada, junto com outros populares, identificaram e conseguiram imobilizar os dois acusados, que estavam na Avenida Brasil, no bairro Vila Rica. Até o momento em que a polícia chegou ao local e fez a apreensão dos mesmos suspeitos. Tinha lá o cidadão, juntamente com populares, tinha conseguido fazer a detenção de dois elementos que tinham tomado de assalto, de roubo, seu veículo. E com os mesmos ainda estavam de posse de um simulacro. Com os dois indivíduos, a polícia também apreendeu um simulacro de pistola, que um deles usava para executar assaltos na cidade. De acordo com o eixo policial, os dois já têm passagem na delegacia, por outros crimes executados na cidade. Positivo, alguns deles já têm passagem sobre assaltos e outras coisas a mais e vai ser mais um na ficha deles. Tá aí, já foram um pouco antes do esperado, por conta de serem jovens aí, mas se querem ir para esse caminho, mundo do crime, tem que ir pagar lá o erro deles. Pois é, de acordo com a polícia, o alvo deles eram as motocicletas. Que viam aumentando aqui os casos no município. Vamos seguindo o Barra Pesado, agora vamos mudar um pouquinho de assunto, quebrar esse clima e falar de sorriso. A importância de você ficar com a sua saúde bucal em dias e você vai conseguir com as melhores facilidades que vai encontrar aqui nas Clínicas Sorriso Ideal. Está em um lugar que lhe proporciona conforto, um bom atendimento com profissionais experientes, tranquilidade e ainda ter a segurança de que mudará a sua vida? Ou melhor, o seu sorriso. Isso é uma realidade, é o futuro, começando agora. A técnica de implante sem corte de bisturi tem uma recuperação rápida e a estética facial faz do seu sorriso o melhor cartão de visitas. Agende já a sua consulta, curta e compartilhe. Eu tenho o sorriso ideal, e você? Então não perca tempo, conquiste você também com o seu sorriso ideal. Em dois endereços aqui em Parauapebas, para melhor atender você, comece a fazer o tratamento odontológico que você tanto precisa, chegou a oportunidade com as Clínicas Sorriso Ideal. Kelps. Vamos seguir o nosso Barra Pesada, meio-dia, 35 minutos. Nos próximos dia 23, agora 24 de junho, estará acontecendo aqui em Parauapebas mais uma campanha de doação de sangue, uma ação responsável para salvar muitas vidas. E você confere, porque você também, todos nós podemos fazer a nossa parte. Um ato de amor e solidariedade que pode salvar muitas vidas. No próximo dia 23 e 24 de junho, estará acontecendo em Parauapebas mais uma campanha de doação de sangue, com o objetivo de abastecer a cidade e também outros municípios da região. A coordenadora da Agência Transfusional do HGP, Aline Amorim, explica sobre a meta da campanha de doação. Como todas as campanhas anteriores, a nossa meta é de 300 bolsas coletadas, mas a gente sempre ultrapassa essa meta. É importante ressaltar sobre as condições para que alguém possa ser doador. Os critérios básicos para doação é, no dia da campanha aparecer com documento, original com foto, ter entre 16 e 69 anos de idade. No caso de primeira doação, é até 60 anos o limite, né? Apresentar boas condições de saúde e não estar em jejum, estar bem alimentado. De acordo com a Aline, Parauapebas é um dos municípios que tem mais sucesso na arrecadação de sangue doado. Isso se deve também, graças a parcerias de organizações da cidade, como o Movimento Anjos da Débora, Motoclube de Parauapebas, Voluntariado da Vale e Igreja Adventista. Essas campanhas têm uma importância infinita, né? Para nós, porque vários pacientes precisando e a gente sabe que o estoque chega um momento que ele fica crítico e essas campanhas ajudam bastante com a nossa demanda de atendimento. Então, nós convocamos mais uma vez a população, os doadores, tanto de repetição quanto para quem nunca doou, que venha participar. Essa campanha vem com um tema bem diferente, né? Ritmo de Copa aí, faça parte desse time que salva vidas. Então, venha nos dias 23 e 24 de junho, no Hospital Geral de Parauapebas. Pronto, cada um deve fazer a sua parte, afinal de contas, doar ajuda a salvar muitas vidas. Então, faça a sua parte. E é uma atitude de amor, né? Todo mundo precisa de sangue, então vamos lá, faça a sua parte também. Assim como também você precisa fazer a sua parte, cuidando da sua visão aqui na Clínica de Olhos Brasília, que tem um recado especialmente para você. A visão é um dos sentidos mais importantes do corpo humano, por isso deve ser tratado com muito cuidado. Clínica de Olhos Brasília, estamos preparados para atender você. O máximo em tecnologia e segurança para os seus olhos. Aqui você pode contar com profissionais especializados na área da oftalmologia. Realizamos consultas de vistas computadorizados. Agende sua consulta pelos telefones 3356-1210, 3356-1430, 99167-4262 e 98142-7272. Clínica de Olhos Brasília, em dois endereços. Rua Marabá, Bairro da Paz, número 94 e Rua do Comércio, número 38, Bairro Rio Verde. Clínica de Olhos Brasília. Então, não perca tempo. A agenda já é uma consulta, os contatos aparecem no seu televisor, dois endereços, na Rua Marabá, no Bairro da Paz. E na Rua do Comércio, no Rio Verde, você tem Clínica de Olhos Brasília, porque visão é coisa séria. Daiane. Bom, agora nós vamos mostrar um caso que pode parecer ser simples para a gente, mas para o seu Adailto faz toda a diferença. Ele acabou perdendo parte dos dentes após sofrer um acidente e ele sonha em poder voltar a sorrir. A gente sol, aí fica aquela coisa sem graça, a gente vai sorrir. Apesar das dificuldades enfrentadas, seu Adailson sempre lutou para manter a família. O homem, que agora está desempregado, trabalhou em diferentes áreas. Em uma delas, acabou perdendo algo que hoje ele sonha em recuperar, seu sorriso. Eu tive um acidente comigo, aí nesse acidente que eu tropecei no meio fio, eu vim abater a boca no chão, aí quebrou os dois dentes da frente. O acidente, que ocasionou a perda de parte dos dentes, aconteceu há aproximadamente dois anos. Desde então, a vida do homem de 42 anos mudou completamente. Além de sua autoestima, a falta dos dentes acaba atrapalhando na hora de realizar as refeições diárias. Muitos alimentos, seu Adailton conta que não consegue mais comer. Atrapalha muito eu vim mastigar a comida, né? Porque não é todas as comidas que eu posso comer, que eu estou assado, frito. Tem que ser mais cozido. Aí quando machuca aquele local que não tem o dente, a gente passa muito ruim. Eu comer o milho, né? Milho, essas coisas assim de fruta, de caroço, dá muito trabalho. E se não bastasse todo este sofrimento, no ano passado, enquanto trabalhava como segurança em uma festa, Adailton acabou sendo vítima da violência. Desde então, não pôde mais trabalhar. Aí eu vim tirar um milhante que estava na festa lá, abusando, atrapalhando os clientes, aí eu tirei ele da festa. Aí ele voltou, nas seis horas da manhã, tornou-me retornar à festa. Eu ainda estava lá ainda. Aí ele foi ver minha cozinada, me furar com uma faca. E eu perdi o rim e o baço. Aí eu fiquei sem condição de trabalhar. Agora, sem conseguir um emprego de carteira assinada, ele começou a vender churrasquinho pela cidade. Sua renda mal dá para manter a família. Por isso, ele faz um apelo à população para poder alcançar o sonho, que é poder sorrir novamente. É, o que eu falo, eu preciso profissional, clínico, dentário, e que se puder me ajudar a trazer meu sorriso de volta, que eu vou agradecer muito, que Deus vai abençoar, que eu sei que vai aparecer um abençoado, que vai abençoar, trazer meu sorriso de volta. Sorrir feliz. Bom, e como eu falei, agora há pouco, é algo que parece realmente ser simples para todo mundo que acabou de acompanhar, mas para o seu Adailton faz toda a diferença, gente. É muito pouco o que ele quer. Então, se caso, até um profissional da área que estiver acompanhando, que acabou de ver essa reportagem, sentiu no seu coração o desejo de ajudar o seu Adailton, fique à vontade. Você pode ajudar também compartilhando a reportagem lá na página do Barra Pesada no Facebook. Vamos torcer, seu Adailton, para que dê certo e para que esse sorriso volte a ficar verdadeiramente feliz. Bom, a gente segue o Barra Pesada agora com um recadinho das ofertas que você vai encontrar lá no Supermercado Econômico. Atenção, dona de casa. Confira o recado. Confira a escalação de ofertas do Supermercado Econômico. Rumo ao Exa, torcendo pelo Brasil. Fralda Personal Jumbo R$ 15,99. Sabo em pote, Xan, 500 gramas, R$ 2,49. Macarrão Espaguete Paulista, R$ 1,99. Biscoito Micos Rosquinha, R$ 800 gramas, R$ 4,99. Macarrão Instantâneo Nosso Sabor, R$ 0,75. Capacete Automático, R$ 69,00. Supermercado Econômico, Rua Sol Poente, 186, no centro do Bairro da Paz. Pois é, o nome já diz tudo. Se você quiser fazer economia, então corre para o Supermercado Econômico e aproveite as ofertas. Lembrando que esses produtos aí promocionais são apenas alguns. Tem muito mais para você. Corra, confira e aproveite. A gente fica lá na Rua Sol Poente, no Bairro da Paz. Agora meio-dia e 43 minutos. Vamos para mais um intervalo e voltamos já já. Não saiba aí. Estou de volta com o nosso Barra Pesada. Desculpa, tivemos um problema de queda de energia. Voltou nosso sinal com som muito alto. A gente chamou o intervalo, mas vamos continuar aqui o nosso Barra Pesada. Já estou recebendo o pastor aqui. Pastor, muito obrigado pela sua presença. Conte para a gente. Está chegando quinta-feira agora na Igreja Mundial do Poder de Deus. Um grande evento para a família. Convide todo mundo. Boa tarde, Kervas, Daiane e a todos que estão em casa acompanhando o Barra Pesada. Bom, exatamente. Quinta-feira, às três horas da tarde, é o horário que está marcado para a sua felicidade. A vitória de Deus para a sua vida. Aliás, nós vamos fazer orações para a quebra de maldição familiar. Nada na sua família tem dado certo. Você tem filhos enveredados nos vícios, caminhos errados. Quinta-feira agora a gente vai colocar um ponto final nessa maldição. Lembrando a todos que de quarta para quinta eu vou passar a madrugada no monte consagrando um óleo. Porque quando for três horas da tarde, três horas da tarde, eu quero abençoar a sua vida. Colocar um ponto final em toda e qualquer maldição. Na rua F448, bem ao lado ali do Moral Topez no bairro União. Tá bom? Aguardo você na Igreja Mundial do Poder de Deus. Obrigado, pastor. Então, todo mundo convidado, quinta-feira, três horas da tarde, enquanto marcado com o pastor, toda a equipe desde a Igreja Mundial do Poder de Deus. E você não pode ficar de fora. Daiane. E agora o recado para você que está precisando de qualquer coisa. Eu digo assim porque tudo você encontra aqui na Alpes. São seis pisos. E em todos os departamentos você vai encontrar. Veja só. Você já conhece a Alpes? Ainda não? São seis pisos com uma variedade muito ampla de produtos. Vem comigo que eu vou te apresentar. Aqui no térreo você vai encontrar utensílios para o lar, liquidificadores, batedeira e uma linha completa de móveis e eletrodomésticos. No primeiro andar você encontra moda masculina, feminina, adulto e infantil. Aqui no segundo andar você encontra sapatos masculinos e femininos e toda a linha de artigos esportivos. Terceiro piso. Aqui você encontra toda a linha para recém-nascidos. Quarto piso. Aqui você encontra cama, casal, solteiro e toda a linha de banho. Alpes. A melhor marca pelo menor preço. Então não fique só na curiosidade. Corra lá para a Alpes e comprove que você acabou de ver. São muitas as promoções em vários departamentos para você aproveitar de verdade e fazer economia. A Alpes fica ali pertinho da Praça do Cidadão do bairro Rio Verde. Aproveite. Vamos seguir o nosso Barra Pesada. Foi realizado no último sábado o primeiro boteco Mix Atacarejo. Bebida, pestisco, várias marcas e preços promocionais rolaram por lá. E você confere como foi na reportagem aqui na tela do seu Barra Pesada. O São João no Mix Atacarejo está no ritmo de Copa do Mundo. A ornamentação junina está nas cores verde e amarelo. É a torcida Mateus para a seleção brasileira. E no último sábado os clientes participaram do primeiro boteco Mix Atacarejo. Uma rodada com as melhores ofertas. O Mix Atacarejo mais uma vez inovando e trazendo agora o boteco do Mix. Uma novidade para os nossos clientes. Esse é o primeiro, mas muito espirão por aí. Além do boteco nós temos nossas ofertas no hoste, fruto, padaria, peixaria e toda a mercearia. A loja é repleta de ofertas no período de junino, julino. O ano inteiro nós estamos aqui para atender melhor o nosso cliente. O cliente que visitar o espaço, além de fazer as compras, poderá experimentar as comidas da época e saborear também as delícias do Pará. O cliente que vier para a loja, que estiver a fim de assistir o seu jogo, não se preocupa que nós preparamos um telão. Ele vai fazer as suas compras com comodidade sem deixar de ver o seu jogo. As promoções acontecem também na padaria e lanchonete, peixaria, hortifruti e muito mais. Quando o cliente vem para o Mício Mateus, a gente tem a facilidade de oferecer para ele um diferencial que é a nossa lanchonete do grupo. Além de várias opções de salgados, a gente tem as opções de torta. Para quem também quer fazer uma dieta, a gente tem as saladas, os pães integrais. E pode vir para cá para experimentar as nossas delícias, na verdade. É só comparecer aqui no Mix Atacarejo. O nosso hortifruti, o hortifruti Mateus, está de portas abertas para os nossos clientes. E toda quarta-feira é dia de quarta-feira livre no Mateus, certo? Promoção de hortifruti, frutas, legumes e verduras fresquinhas. Todos os produtos que a gente recebe na terça-feira, para montar na terça-feira mesmo, para amanhecer na quarta-feira, produtos frescos e com qualidade. Produtos frescos com qualidade e com preços mais acessíveis do que os outros dias. O Boteco foi um sucesso. Bebidas e petiscos de várias marcas e tipos, com preços imperdíveis. O fisioterapeuta Francisco Barbosa aproveitou e comprou a cervejinha para acompanhar a estreia do Brasil na Copa do Mundo. Os preços estão bem acessíveis e só não compra quem não quer. É isso, aproveite por lá. Um abraço a todos dessa programação. Agora um recado para você da Farmabem, que valoriza a sua saúde. Confira. Aqui na Drogaria Farmabem você encontra a maior variedade de medicamentos e produtos com menores preços e o melhor atendimento. Xarope Espec 120ml R$ 9,99. Pomada para assadura Hipogloss 45g R$ 11,99. Shampoo Anticaspa Clearman 200ml R$ 9,99. Fralda Mônica Tripla Proteção Mega Pacotão R$ 35,99. Tem em mãos o seu cartão Farmabem. Diz que entrega grátis. 3, 3, 4, 6, 6, 2, 6, 6. É isso, não perca tempo. Lembrando que você pode fazer o seu cartão Farmabem. Toda sexta-feira você que compra na Farmabem recebe cupom. Coloca na urna, tem sorteio no vale-compras de R$ 100. É a sua Farmabem, sempre valorizando a sua saúde. Daiane. Um grupo de esportes radicais aqui do município criou uma quadrilha junina diferente das tradicionais. Todos os integrantes dançam as coreografias de São João de Patins. Veja só. O brasileiro gosta de ser inusitado. E aqui em Parauapebas não é diferente. O grupo de esportes radicais Urban Freestyle resolveu montar uma quadrilha junina com patins. Isso mesmo, patins. E já iniciaram os ensaios, pois se apresentarão no maior festival junino da região, o Jeca Tatu. E aí na brincadeira a gente puxou alguns passos e eu me organizei com o DJ, que é um dos integrantes também aqui do grupo, e a gente colocou no papel todo o nosso ensaio. E hoje nós estamos fazendo um ensaio mais oficial para a galera pegar até o dia do festival, que é o Jeca Tatu, que a gente foi convidado para fazer uma apresentação especial, não vai ser valendo nada, nada, né, concorrer com a galera lá, mas é só para mostrar o nosso trabalho aqui, nossa brincadeira, né, que é sobre rodas, né, quadrilha de patins é diferente, a gente não vê todo dia. Júnior já dançou em quadrilhas juninas tradicionais e sempre teve o desejo de montar uma diferenciada. Ele nos conta sobre as principais dificuldades encontradas na hora de dançar com os patins nos pés. Eu tinha vontade de formar uma quadrilha de patins, só que não tinha oportunidade, eu morava no Goiás, aí era complicado. E assim que eu vim para o Pará, aqui eu já conheci essa galera, que é o nosso grupo Urban Freestyle, e de três anos para cá, a gente já, o nosso grupo já aumentou bastante. E aí, esse ano, como a gente já conhece o Jeca Tatu, a gente teve essa ideia de fazer o grupo de patins. É preciso muito equilíbrio para não cair e preparo físico para aguentar a maratona de ensaios. A dificuldade é a gente se equilibrar, né, porque a gente andando normal é uma coisa, mas para fazer os passos, é muito complicado para a gente aprender. Como a gente começou a ensaiar ontem, a gente ainda está com muita dificuldade para seguir a dança ainda. Para as crianças, tudo é diversão. E elas estão adorando dançar o São João com o que mais gostam de fazer, andar de patins. Eu acho bom, também o pessoal do patins é tudo legal. Eu acho bom, porque a gente, é tipo um exercício para a gente fazer, é muito legal. Eu gosto dela por causa que é quadrilha, e com patins é mais legal ainda. Mais legal e mais difícil, né? É um verdadeiro desafio, né? Tem que se apresentar dessa forma aí. Mas, faz parte, eles estão querendo, e eu tenho certeza que com muito ensaio, muito esforço, vão arrasar. Lembrando que está chegando aí o 16º Festival Jequatatu, começa dia 27, vai até o dia 1º de julho, e esse ano fazendo uma homenagem ao mestre Cupijó, o rei do Siriá, que é o ritmo da onde? Da minha cidade, original de lá. Muito bacana, homenagem aí, a nossa cidade de Camentá, o ritmo aí do mestre Cupijó, Siriá. Então não perca, mais uma edição do festival tradicional aqui em Paraupebas Jequatatu. É isso aí. Bom, agora vamos falar de saúde. Atenção você que precisa de medicamento manipulado. A gente sempre fala para você aí de casa, que a fórmula ativa é a melhor, e a maior farmácia de manipulação. Veja o recado. Fórmula ativa, a maior e melhor farmácia de manipulação da região, maior estrutura, equipamentos modernos, alta tecnologia, produtos inovadores, proporcionando a você maior segurança e confiabilidade na manipulação dos seus medicamentos. Contamos com uma equipe altamente especializada, além de termocosméticos e produtos de nutrição para a sua beleza e bem-estar. Fórmula ativa, farmácia de manipulação, a fórmula da sua saúde e bem-estar. Na fórmula ativa você vai encontrar todo o produto que você precisa, seja para cuidar da sua saúde, da beleza, do seu bem-estar. Eu faço uso de vários medicamentos manipulados da fórmula ativa e super recomendo para você, com muita transparência, os produtos com qualidade, os melhores profissionais da área você encontra aqui na fórmula ativa. Agora, meio-dia e 56 minutos. Atenção, porque tem pedido do telespectador. Os comerciantes da Avenida Bartolomeu, no bairro Betânia, estão angustiados e pedem mais rondas policiais no local. Segundo eles, os arrombamentos estão acontecendo com frequência, não só os arrombamentos nas lojas, mas também invasão em residências. Atenção, então, para a polícia. A gente pede aí para a polícia militar, que a gente sabe e mostra sempre o trabalho da polícia aqui. E a gente pede que possa intensificar as rondas na Avenida Bartolomeu, no bairro Betânia, para os comerciantes que ficam ali naquela localidade, para passar mais segurança e uma tranquilidade maior para eles. Kélvis. Vamos agora com o nosso último recado do Barra Pesada, aqui da sua Moda Mix. É o Mix da Moda. Confira as novidades. É isso, não perca tempo. Muitas novidades chegando e você tem várias formas de facilitar os pagamentos lá na sua Moda Mix. Aproveite lá no Rio Verde, atendimento especial para você comprar aquela roupa que vai cair muito bem no seu corpo aqui na sua Moda Mix. Botando aqui com o Adelio Santos para a gente fazer o nosso fechamento de edição nesta terça-feira. É claro, e não posso deixar de falar da Adonai, atenção mulherada, que adora os modelitos usados por mim aqui no seu Barra Pesada. Lembrando para você que toda semana está chegando novidade. Agora você acompanha algumas peças disponíveis lá na Adonai Fashion Moda Evangelica, que é moda evangélica, moda executiva, para você mulher que gosta de se vestir bem, com elegância, valorizando as curvas do seu corpo. Corre para Adonai e aproveite, viu? Tem promoção especial para você, além de moda feminina, tem também moda masculina e infantil. Um beijo para a Dona Karina, para a Carol, para todo mundo na Adonai. Está aí todo mundo convidado para conhecer a Adonai. E assim a gente fecha a edição do Barra Pesada de hoje. Dessa terça-feira está chegando o Fabinho Helvas com o Jogo Aberto. Quero agradecer ao Fábio Helvas, a toda a produção do Jogo Aberto, companheiro Giovanni Curado. Ontem foi uma festa aqui no Jogo Aberto, a gente falando dos jogos que estão acontecendo na Copa do Mundo. Falamos da seleção brasileira e vai continuar o Jogo Aberto falando aí da Copa do Mundo daqui a pouco com o Fabinho Helvas e toda a galera que participa do Jogo Aberto. Eles já estão entrando em campo, outras notícias. Você vai acompanhar no Jornal RBA logo mais à noite, às 10 para as 7, com o Marcelo Duarte. Amanhã, a partir do meio-dia, a gente volta, se Deus quiser. É isso, gente. Uma excelente tarde para todo mundo. Beijo. Até amanhã. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri